O problema de dar osso para o cachorro, afinal, será que existe? Às vezes a gente olha uma foto na internet e a gente fica louco pensando, jamais vou dar osso para os cães. Às vezes os especialistas dizem, não, é seguro, pode dar. Mas afinal, tem problema dar osso ou não para o cachorro? Ou tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para ele não se tornar perigoso? Nesse vídeo eu vou te trazer tudo isso, vou te dar super dicas, vou te dizer os ossos que são perigosos, que não são, tu vai aprender muito. Por isso que é importante tu compartilhar, deixar teu like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. E não deixa de ver ração liva, a verdade sobre a ração da pet love, as polêmicas que foram criadas. Dá uma olhadinha depois que vai te ajudar bastante. Então família, existe uma regra de ouro quando a gente pensa em ossos para cachorro. É natural na natureza o canídeo, o lobo selvagem, o cão selvagem? Comer ossos. E por que lá não dá problema? Porque lá o osso é sempre cru, isso mesmo. Então nunca, jamais você pode passar o osso que você vai dar para o teu cão por qualquer processo de cozimento, de aquecimento, melhor falando. Ele não pode ser frito, cozido, fervido, assado, não pode. Ele tem que ser natural, cru, melhor falando. Então o osso cru, ele jamais vai quebrar em ponta, ele jamais vai quebrar em lasca. Daí o teu cachorro não vai ter perigo de ser perfurado do sistema gastrointestinal quando ele for comer. Agora, no momento que você assa ele e passa por qualquer processo de aquecimento, quando o cachorro está lá roendo, mordendo, ele vai se quebrar e vai se tornar uma lança, uma ponta. Agora tu imagina ele comendo essa ponta. Não vai dar certo, família. Outra grande coisa é, o osso cru, ele é muito mais fácil de ser digerido pelo cachorro. Já o cozido que passou por processo de aquecimento, nem tanto. Tu sabia disso? Osso para o cachorro, para ele ser seguro, tem que ser cru. Já deixa o like e compartilha. Agora uma outra super dica para você. Sempre que você pensar em dar osso para o cão, você tem que procurar um osso grande. Isso mesmo, ele tem que ser no mínimo duas vezes o tamanho da boca aberta do cachorro. Exatamente para evitar asfixia, evitar problemas. Então o osso, o ideal é que ele seja grande. E lembra, é necessário também trocar o osso. O osso não é eterno, dá para te dar o osso para o cachorro e ele ficar lá. E você vai trocar quando perceber que ele está muito sujo, ou mesmo de tanto o cachorro ruer, ele se tornar menor. Daí ele já não vai estar dentro dessa regrinha, duas vezes o tamanho da boca aberta do cachorro. Daí ele pode se engasgar. E o filhote, muita gente também tem dúvidas sobre o filhotinho. O filhote, em função da dentição dele, o melhor seria dar depois de sete meses. Também existe outro fator muito importante. Muita gente quer esterilizar, matar bactéria, matar os fungos, matar vírus, tudo que possa ter no osso. E o que as pessoas fazem? Elas fervem, é o pior erro. Então não pode ferver. Se tu quer realmente inativar os parasitas, você tem que fazer a técnica do congelamento profilático. E eu costumo utilizar três dias de congelamento profilático no osso antes de dar para o cachorro. E lembra, você vai dar osso para o cão, é necessário você estar supervisionando. Você não pode deixar o osso lá para o cachorro fazer o que ele quiser, porque não é seguro. E osso de couro, aquele palitinho de couro, professor? Família, aquilo não é osso de verdade. Aquilo é o quê? Aquilo é uma química que prejudica demais o cão. Olha a experiência que eu fiz aqui nesse vídeo. Você também deve estar preocupado em relação ao osso defumado. Ele também não é adequado. Por quê? Porque o osso defumado passou pelo processo de aquecimento, então ele vai quebrar em ponta. E muitos contêm corantes, conservantes, contêm muita química. E você também deve estar curioso, qual será que é o melhor osso, professor? Geralmente, os melhores ossos são os de boi. Por quê? Eles são muito grandes, eles são saborosos, e eles vão ajudar muito a combater a formação do tártaro. Então, você tem um cão que come ração? Eu sempre dou essa dica. O ideal é que o tamanho do grão da ração, de vez em quando, o cão mastigue, vai ajudar a evitar a formação do tártaro, e que tem o componente na ração chamado hexametafosfato de sódio, porque essa substância também vai ajudar a prevenir o tártaro. E de vez em quando, se tu puder acrescentar um osso, dar um osso pra ele, seguindo essas regras que eu te falei, também vai ajudar bastante a evitar o tártaro. Lembra, cães que comem ração têm uma tendência enorme a criar tártaro. Então, tu pega um cão que come alimentação natural, pouco tártaro vai ter, principalmente se a alimentação for crua com ossos. Agora, tu vê um cão que come só ração, tu percebe a facilidade que ele tem de criar tártaro. O tártaro, num primeiro momento, você pensa, não é grave, nem vou me preocupar com isso. Só que, no momento que ele vai crescendo, vai criando as placas, ele pode se tornar um problema de saúde sério pro teu cachorro. Eu tenho certeza que esse vídeo fez sentido pra você, te ajudou de alguma forma. Então, compartilha nos grupos com todo mundo que tem um cachorro, deixa o like, te escreve, ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.